Eu não estou gostando do que está acontecendo no solo ocearense, em Kixeramobim. A terra tremeu mais de 1.052 vezes. A rede estimográfica brasileira está preocupada com tal situação. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, quem não inscrito também saúdo. Hoje é dia 9 de maio de 2019. Vamos lá. Kixeramobim registra mais de 1.000 tremores de terra em menos de 2 meses. Amados, compartilhe esse vídeo. Está acontecendo no nosso Brasil. Registros foram feitos entre 18 de março e a última quarta-feira de 1º de maio. E já chegaram a atingir 3.3 de magnitude na escala Richter. Redação do dia 4 de maio de 2019. De 5 dias atrás. Aqui tem um gráfico, meus amados, que representa a atividade sísmica que tem consecutivamente aumentado no decorrer dos meses. É bem curioso. Vejam só. Evolução temporal dos sismos em Kixeramobim, no Ceará. Então, com o auxílio da Lupa. Vejam isso. Março, abril e maio. Então, em março, chegou a registrar 2.9 de magnitude. E já em maio, 3.3. Ou seja, a cada mês, está aumentando gradativamente. Em março, 2.9. Abril, 3. E maio, sismos de 3.3 de magnitude. Isso não é nada bom. Total de sismos, 1.052. No período, foi de 18 de março a dia 1º de maio. Está de parabéns aí, a Rede Simográfica Brasileira. Ela está mostrando preocupação com esse evento. Cidade que indica o marco zero do Ceará, Kixeramobim, passa por período pouco comum no Brasil. Ou seja, não é tão comum. De acordo com a Rede Simográfica Brasileira, a em sigla RSBR, o município chegou a registrar 1.052 tremores de terra em menos de dois meses. É muita coisa. Tal fenômeno é conhecido por enxame sísmico. A evolução de seus impactos é imprevisível. Até o momento, o fenômeno não causou nenhum acidente grave, mas rachaduras e quedas de telhas foram percebidas na cidade. Os registros foram feitos entre 18 de março e a última quarta-feira, dia 1º de maio. Diferentemente dos eventos normais, quando há um tremor principal e pré ou pós-choques, os enxames sísmicos são caracterizados pela incidência de grandes números de tremores em certo período de tempo, em uma única área. Agora, vamos prestar atenção no que está escrito aqui. Segundo a Rede Simográfica Brasileira, possíveis fatores que podem influenciar nestas manifestações são a reativação das falhas geológicas, a acumulação de pressão sobre a superfície da terra e a ruptura rochosa. Entendeu? Ou seja, está tendo um acúmulo de energia, de pressão ali no solo ocearense, e um emprego de energia, e as falhas estão se reativando. É um exemplo do que está acontecendo aqui no painel global, no Alasca. Vou mostrar aqui para os senhores. Vejam isso. É praticamente isso. Alasca, Alasca, Alasca. Vejam isso. Alasca, Alasca. Vocês estão vendo? Alasca, Alasca, Alasca. É mais ou menos assim. Até a hora que dá um forte. Então a preocupação... Olha só. Só dá alasca, ó. São tremores de 2.9, tremores de 2.8... Lembrando que o Brasil, ele tem junções tectônicas sim, só que secundárias. Não são primárias. São falhas secundárias. Então... Então é só da Alasca. Significa que no teitado da Alasca está tendo muita compressão. Vamos lá. Este é o momento de muita atenção, pois a atividade cívica da região pode parar de repente ou gerar um terremoto de maior magnitude. Estamos atuando em colaboração com a Defesa Civil para esclarecer a população. Então, instalamos com o apoio da Prefeitura de Kishanabobim novos links de internet nas estações para fortalecer as informações fornecidas pelo monitoramento, afirma o sismólogo Eduardo Menezes. Parabéns aí ao sismólogo Eduardo Menezes e a todos empenhados a fim de estudar o evento. Ele faz parte da RSBR, que é responsável pelo monitoramento de sismicidade brasileira, obtendo informação por meio de mais de 80 estações. No Brasil, os terremotos não são descartados, tanto é que desde o começo deste ano, mais de 70 sismos de magnitude maior do que 1 já foram registrados no país. Em Kishanabobim, os picos da evolução da sismicidade foram assinalados em tremor de magnitude 2.9 na escala Richter, em 20 de março, seguido por eventos no dia 30 de março e de 3.3 no dia 18 de abril. Este último também foi sentido em municípios de Boa Viagem e Madalena. Na ocasião, moradores relataram ter ouvido um forte estrondo em abalo. Então, já chegou o momento de ouvir estrondos. A defesa civil recomenda que, em situação de tremor de terra, a pessoa deve tentar manter a calma, não entrar em pânico. Se já dentro de casa, o ideal é que não saia de maneira ordenada, e saia de maneira ordenada, se ocorreria. Para pessoas que moram locais, com recorrentes de tremores, o ideal é construir uma casa cujo espaçamento entre as gipas seja igual a inferior a 25 centímetros, para que as telhas fiquem bem firmes. Bom, então é isso daí. É isso daí. É isso que está acontecendo. Nosso Brasil está tremendo também. Mas não só no Ceará. Há mais ou menos questão de uma ou duas semanas também, eu vou ter algo considerado em Curitiba. As pessoas sentiram. E a atenção, em especial, é o Ceará. Então, os próximos profissionais, sismólogos, eles dizem que realmente é imprevisto. Pode parar, mas pode continuar também. Esse fenômeno chamado enxame sísmico, o que seria isso, meus amados? O que seria isso? Será anormal? Seria anormal? Esse evento, será que ou não é causado por um outro fator, né? Então, esse aí que é a preocupação. Mas vamos ficar sempre de olhos, dentro de olhos no céu, de olhos no espaço, de olhos em tudo ao nosso redor. Esse ano de 2019 é um ano bem especial. Então, quem, meus amados? Lembrando, eu quero fazer um pedido, senhores, que se inscrevam também no meu canal Conexão Ufo Brasil. Eu vou estar deixando o link do canal logo abaixo desse vídeo, ok? Lá também tem assuntos voltados à ufologia e... É praticamente o mesmo tema abordado aqui do canal, olhos no céu. É mais uma maneira de poder divulgar mais a... Uma maneira de espalhar, né? De difundir mais a informação. Então, eu vou estar deixando o link do canal logo abaixo desse vídeo. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem as notificações. Estarei sempre informando aos senhores o mais rápido possível, tá? E vou continuar fazendo estudos a respeito do astro intruso, tá? E dos fenômenos que vêm ocorrendo no nosso planeta. Os eventos climáticos, geológicos, geofísicos, tá? Estou suspeitando, suspeitando que o manto, ele está se elevando, ele está subindo. Por isso que as pessoas, que tem os cientistas, estão achando que a L-Stone pode acordar. Mas se o L-Stone vier acordar, ele não pode acordar sozinho. Outros vulcões também vão acordar consecutivamente. Se realmente eu estiver correto, se o manto estiver subindo gradativamente, devido a perturbações gravitacionais e magnéticas. Forte abraço. Até a próxima.